Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais um biscoito na rua Bom filho, hoje, não sei que você já viu ainda, não viu ainda não, vai ver ainda Aquela festa maravilhosa que eu acabei de filmar lá na sala, né Os meninos todos agitados, tudo aqui Hoje eu tô aqui mais uma vez na casa do meu colega Aquele conhecido com o meu parceiro de vídeo que é o Che Bom, eu tô aqui na casa dele aqui Eu vou mostrar um pouquinho o momento que ele tá fazendo aqui Tá mexendo no computador, né Aí ele ligou pra mim e falou assim Ô Felipe, vem aqui em casa hoje Eu falei, ô Che, hoje não dá não que eu tô estudando pra prova E eu tenho que ir pra escola e tal Não, depois da escola, passa aqui, beleza Pra nós conversar a respeito dos nossos próximos vídeos Tá, beleza, eu vou lá e eu levei a câmera hoje Não sou muito de levar a câmera pra rua Hoje eu trouxe um momento especial aqui Vou mostrar o cidadão aqui Esse é o cidadão Sem roupa, sem camisa Beleza, é Esse é o Bruno Ô Bruno Fala qual a sua expectativa para o Natal e fim de ano Esse aqui Esse aqui, o Che tá lutando pra descobrir a senha do e-mail dele Você já viu isso? O cara esquecer a senha do e-mail, velho? Puta merda Não, quando você tem um e-mail só é fácil Quando você coloca uma senha só é fácil Agora quer ver se colocar dez e-mail e dez senhas diferentes Eu quero ver se lembrar de todos ao mesmo tempo Ah, para, né? Eu tenho quatro de Facebook Não, quatro de Facebook Facebook não quer que tá automático Não, não, é de senha diferente Todas as senhas e mesmo, só muda uma letra Aí é fácil de lembrar Agora quando você muda todas as letras Os nomes, os senha e números Tem que mudar, ué? Parra que é F2 palito, né? Se você usar a mesma senha E aí? Seu cara Ô velho, aí muita gente me perguntaram Ô biscoito, por que você não colocou? Por que o seu parceiro não tá mais fazendo vídeo? Eu vejo você só fazendo vídeo sozinho Por quê? Ele só fica aqui No computador Só Eu ligo pra ele Ele não vai Ele tá trabalhando fora Ele não pode ir e tal E eu tô aqui fazendo vídeo sozinho Entendeu? E aí Eu já falei pra ele e tal Ô Tchê Qual o nome do seu canal? Ah, e fala nisso Ele criou um canal Pra games É A Nui Master Gaming Place Dá uma olhadinha aí Se não tiver nenhum vídeo Porque ele tá Em trabalho aí Tá consertando algumas coisinhas ainda E tá arrumando algumas coisas Pro canal dele Porque tá mega fofa Porque hoje a crise está Foda 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 E é isso aí galera O Bruno vai falar alguma coisa pra nós Fala alguma coisa Bruno Ele está te vendo Ele está vendo você Ele não vai comer você não Eu vou só rir essa cara Não vou encerrar aqui Oi Danúbia Aqui essa é a irmã do Tchê 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 É a Tchêa A Tchêa A Tchêa Não tem amigo Esse vídeo vai ser gravado no YouTube Oi Ai É pessoal Ela tá solteira Ela tá solteirona Olha Ela é a mulher arrumada Tá Pra vocês Ela é uma arrumada Tá solteira Com quantos anos? Trinta e sete Trinta e sete anos Arrumadona Arrumadona Vocês aí Que tá solteira Aproveita esse bond Passa meu e-mail Que é BiscoitoTV3 ArrubaGmail.com Entra lá Que é o Facebook Do BiscoitoTV Qualquer coisa Você Conversa Comigo Que eu posso Diretamente o contato dela Pra vocês Dá tchau pra eles E é isso pessoal E aqui só Esse momento Mesmo E falar Pra vocês Se quer um Um louro Meia boca Eu passo O Bruno Pra vocês Olha que cara Bonito Tá Olha Se vocês gostarem De cara Gordinho Né Ele Tá aí Ele tem outro Meu parceiro Aqui Meu parceiro Aqui Ele também Tá solteiro Quer deixar suas informações Eu tiro Não Por enquanto Não Olha Aí meninas Ele tá solteirão Tem quantos anos Trinta e dois Tem trinta e dois anos Solteirão Trinta e dois anos Mora sozinho Se tem interessado nele E você pode Entrar diretamente no facebook dele Quem é o seu facebook? David Eduardo David Eduardo Diretamente Hein meninas Ó Ó Ó Deixa pra lá E é isso aí pessoal Até mais Até o próximo vídeo Esse aqui só foi um momento Mesmo do Biss Vê É isso aí Tchau Tchau Fui Tchau